Tem algum bom malandro por aí? Algum bom malandro? Vamos lá! Ela me deixou, eu fiquei tão sozinho Quebrou meu cavaquinho, cavaque violão Virou o meu piano, rasgou minha partitura Até o meu pandeiro, ela jogou no chão Meu Deus, como é que pode? Conheci no pagode Essa mulher é ingrata, machucou meu coração Mas eu sou brasileiro, eu sou partideiro Segura batucado e bate na palma da mão Sou maraca samba mesmo Não troco maraca por nada De dia ou de madrugada, e aí? Sou maraca samba mesmo Atento do que você quer Com uísque, cerveja e mulher Sou maraca samba mesmo Não troco maraca por nada De dia ou de madrugada Sou maraca samba mesmo Pula atento do que você quer Um uísque, um uísque, um uísque e cerveja e muita mulher Depois de algum tempo, ela foi lá em casa Chorando e implorando, pedindo pra votar Mas ela se esqueceu, me usou um malandro E havia outro por primeiro seu lugar Me deu muito amor, então me deixou sozinho Passava minha roupa pra eu ir lá pro samba Porque eu sou brasileiro, eu sou partideiro Segura a batucada e bati na palma da mão Sou maraca samba mesmo Não troco maraca por nada De dia a noite e madrugada Sou maraca samba mesmo Lá dentro do que você quer Whisky, cerveja e mulher Sou maraca samba mesmo Não troco maraca por nada De dia a noite e madrugada Sou maraca samba mesmo Lá dentro do que você quer Whisky, cerveja e mulher